Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Dando início a mais um programa Culto Cristão no Ar, queremos desde já agradecer nossos ouvintes e parabenizar aqueles que fazem aniversário no dia de hoje e tantos outros que farão no decorrer desta semana. Aproveitando também para agradecer a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro que ajuda a colocar o nosso programa no ar. E hoje estamos gravando este programa num dia muito especial, 18 de abril, um domingo, para nós aqui na gravação, vocês vão escutar durante a semana, mas 18 de abril para nós, um dia muito importante na doutrina espírita, pois foi o dia que veio ao público a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Lá em Paris, onde Kardec lançou na livraria Dentro, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, e trouxe para nós essa certidão de nascimento da nossa doutrina espírita, que é o que tem ali a base de todo o nosso conhecimento. Tudo mais que nós estudamos na doutrina espírita, em todos os outros livros, nada mais são do que desdobramentos do que Kardec já colocou inicialmente no Livro dos Espíritos, através, é claro, dos ensinamentos desses espíritos diversos que vieram deixar a sua contribuição. Então, ao nosso codificador e a todos os espíritos que trabalharam na codificação, o nosso preito de gratidão. Ao editor, que teve a coragem de editar o Livro dos Espíritos no país católico, né, João? Exatamente, teve que ter tido coragem mesmo. Nós queremos também pedir desculpas aos nossos ouvintes, porque não só o nosso programa, mas a maioria dos programas que são levados ao ar na Rádio Rio de Janeiro, estão sendo gravados na casa das pessoas, devido ao isolamento social. Nem sempre nós temos um local apropriado para isso. Por isso, às vezes, a gente vê interferência, um cachorro latindo, barulho de um carro, de uma moto. Mas, vocês têm que compreender que essa é a oportunidade da gente continuar. Então, mesmo com esses percalços, graças a Deus, a gente tem conseguido levar o programa ao ar sem interrupção. Esse programa, particularmente, está sendo o Culto Cristão no Lar, né, porque ele está sendo gravado aqui, não em um, mas em vários lares, porque, às vezes, cada pessoa grava um pedaço de sua casa e a gente faz a montagem. Então, como nós falamos, uma dessas pessoas que está participando conosco em outra casa é a Rosana, que fez a saudação inicial, e é ela que vai fazer a leitura da nossa página. E a nossa página de abertura de hoje está no Livro da Esperança, por Francisco André do Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que tem o título Super Cultura, e nos diz assim No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. A intelectualidade requintada entretece laurels a civilização, mas, por si só, não conseguiu até hoje frenar o poder das trevas. A supercultura monumentalizou cidades imponentes e estabeleceu os engenhos que as arrasaram. Levantou embarcações que se alteiam como sendo palácios flutuantes e criou o torpedo que as põe a pique. Estruturou asas metálicas poderosas que, em tempo breve, transportam o homem através de todos os continentes e aprumou o bombardeiro que lhe destrói a casa. Articulou máquinas que patrocinam o bem-estar no reduto doméstico e não impede a obsessão que, comumente, decorre do ócio demasiado. Organizou hospitais eficientes e, de quando a quando, lhe superlota as mínimas dependências com os mutilados e feridos, enfileirados por ela própria nas lutas de extermínio. Alçou a cirurgia às inesperadas culminâncias e aprimorou as técnicas do aborto. E ainda agora realiza incursões a pleno espaço nos albores da astronáutica e examina do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamentos de massa pelo foguete balístico. Iluminemos o raciocínio sem descurar o sentimento. Burilemos o sentimento sem desprezar o raciocínio. O espiritismo restaurando o cristianismo é a universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou acima de tudo a viver construindo para o bem e para a verdade. Como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Jesus divino e amorável mestre, aqui estamos, Senhor, em nosso lar. Como João Carlos bem ressaltou, é um culto que estão no lar e que será levado ao ar pelas ondas amigas da Rádio de Janeiro. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem dado por essas oportunidades de falar do Teu Evangelho, das Tuas lições a todos os corações que dêem a iniciativa, Senhor. Que os lares sintonizados possam receber a ajuda do alto, a paz, a tranquilidade aos enfermos, Senhor. Que possam colocar junto ao rádio, ao aparelho, uma quantidade de água, Senhor, que por ser pela fé de cada um será transformado no leitinho para alguma enfermidade, para as dores, Senhor. Obrigado por tudo. Envolve-nos e Tua paz hoje e sempre. Então, aqui, iniciando o estudo do nosso Evangelho, hoje, nós vamos ver primeiramente a citação de Jesus que disse, então, Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutros e aos prudentes e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Então, nós vemos aí Jesus já fazendo uma saudação àqueles pessoas que são simples e que, no entanto, receberam a mensagem sem aquele orgulho, sem aquela vaidade porque os doutros eles estão sempre achando que eles são os senhores que sabem tudo e que, quando acaba, muitas vezes, não conseguem distinguir o que está entre as linhas contidas no Evangelho. Então, essa explicação nós queremos dar porque vamos hoje falar sobre os mistérios aos doutros e aos prudentes, né? Allan Kardec, lá no início do seu comentário, ele procura explicar isso, né? Pode parecer singular que Jesus dando graças a Deus por haver revelado essas coisas no mundo e para os pequeninos que são pobres de espírito como nós já estudamos anteriormente o que significa pobres de espírito para a doutrina espírita, né? Não é um termo pejorativo. e por ter ocultado aos doutos e aos prudentes. Então, nós fomos procurar no dicionário porque sempre é bom a gente dar o significado das palavras, né? Então, doutos é quem estudou e aprendeu muitas coisas. É uma pessoa erudita. E prudentes é uma pessoa previdente, precavido, cauteloso. Então, parece que realmente é uma incoerência nas palavras de Jesus porque ele estava tirando a oportunidade dessas pessoas com cultura de alcançar o reino dos céus, de entender as suas palavras. Mas, na realidade, a referência que ele tinha à época eram os fariseus, os autores da lei, os levitas, que eram judeus extremamente arrogantes e tratavam com desdém o restante da população. Eles é que sabiam, eles que eram os maiorais e, tendo em vista essa referência que Jesus agradece a Deus por poder que uma pessoa mais simples entendesse a mensagem de Jesus e o mais letrado não acontece isso. Por quê? À medida que a pessoa vai se destruindo, ele vai sendo uma pessoa extremamente racional. E eu dou até como exemplo que isso tem acontecido até com jovens que teve uma base num centro espírita, foi evangelizado do Seno, chegou a frequentar uma cidade espírita e quando chega aquela idade de ir para uma universidade, parece que os professores conseguem fazer uma alavagem cerebral desses jovens, em que eles passam a descrever. Nós temos até um exemplo lá na nossa casa espírita de um rapaz assim, se tornou ateu porque na faculdade o discurso era completamente diferente. E passa a entender a religião como uma coisa para os fracos, quando na verdade a gente precisa ser muito forte para admitir a nossa fé numa sociedade tão materialista. São bobos que ajudam em coisas poeirias e que não devem ser levadas em conta. Eu só queria ressaltar aqui, que meu pai já ressaltou mais o conceito de douto, é porque Jesus fala que ocultou também aos prudentes. Esse prudente, pelo significado que ele deu, parece ser uma coisa boa, uma pessoa que tem cautela sobre as coisas. Só que às vezes as pessoas têm cautela demais com relação às ideias novas. São aquelas pessoas arraigadas naquilo que elas já sabem ou que pensam que sabem. Então esses são os prudentes que a mensagem de Jesus ficou oculta. São aquelas pessoas que já tinham a sua ideia pré-concebida e não estavam ali preparados para uma ideia nova. Ficaram com tanta prudência naquilo que eles já achavam correto que não estavam preparados para uma ideia nova. Eu acho que é nesse sentido que a gente deve entender o oculto aos prudentes. E até lembrar a figura de Allan Kardec. Ele era uma pessoa extremamente prudente. Segundo os relatos dele mesmo e de outros historiadores, biólogos, ele não aceitava uma nova verdade sem que passasse por o que ele denominou de universalidade dos ensinos dos espíritos. não era porque um espírito revelava uma coisa nova que ele aceitava de pronto. Ele ia analisar, ver se tinha coerência, confirmar com outro espírito através de outro médio para poder aceitar aquilo como uma nova verdade. O próprio fenômeno das mesas girantes, a primeira reação dele foi desdenhar, mas depois o amigo insistiu pela seriedade do amigo e ele resolveu conferir o fenômeno. E aí continua o comentário aqui. É que cúmplice entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, como foi falado aqui. Por quanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio, por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. Então, Deus na sua sabedoria não desdenha do conhecimento dos sábios, ele deixa para esses os segredos da terra. Ou seja, então são esses doutos os orgulhosos que muitas vezes vão fazer com que a gente progrida também intelectualmente. Vão se dedicar às ciências, vão se dedicar às artes, à cultura e aí existe também o avanço intelectual da sociedade, da humanidade, que é necessário também para o planeta. E aos mais humildes ele deixa o desenvolvimento do conhecimento religioso. E a gente vê o quanto pessoas com esse perfil de humildade, pessoas simples, porque algumas com pouca escolaridade, vivendo até com dificuldade financeira, aceitaram a doutrina espírita, abraçaram a mensagem espírita, com tanta convicção, com tanto amor. Facilidade também. E até quando Allan Kardec faz a classificação dos Espíritos, pelo grau de progresso, ele, lá na segunda ordem, ele fala dos Espíritos sábios e mais abaixo a causa seguinte, Espírito de sabedoria, que é sábio aquele que conhece muito. E o de sabedoria que juntou o saber à humildade, ao desejo de ajudar, de fazer o bem. Então, ele é o Espírito de sabedoria. E a prática também, como exercer a tal função. Continua aqui Kardec. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os Espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade à luz do que aqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-lhes por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Daí aquela questão de também atirar pérolas aos porcos, né? Quer dizer, que tem pessoas que não adianta a gente falar as verdades que estão contidas no Evangelho, mas eles não aceitam de maneira nenhuma, então você vai comentar, vai tentar trazer para uma realidade que eles estão longe de alcançar. Então por isso que o Jesus fala é porque dá pérolas aos porcos. Deixa que o tempo se encarrega de cada um no seu grau de entendimento. E aí até eu me lembrei agora de um fato que eu vi numa palestra do De Volta Pereira Franco, que indo à Itália ele foi convidado por um programador de uma rede de televisão na Itália que se dizia parapsicólogo e ele queria testar o grau de parapsicologia do De Volta. Tem até um teste lá que é feito com algumas cartas. Aí o De Volta até contou que ele gostava um pouco de brincar e falou assim o Viana de Carvalho chegou perto de mim e disse assim pode aceitar o desafio que eu sou do teu lado. E realmente ele acertou todas as cartas. Havia uma probabilidade de um número. Ele acertou todas. Aí o parapsicólogo já não se deu para o vencedor. Aí o De Volta começou olha, está aqui do meu lado estou vendo a figura de um espírito é de uma mulher e começou a descrever. E o homem começou a ficar assim de parávera estático e no final o De Volta deu um checkmate. o que eu estou vendo está se identificando como sua mãe. Aí disse o De Volta que ele tirou o programa do ar e não se curvou a um fato extremamente que era comprobatório. comprobatório. Exatamente. É, são esses que não querem ver, né? Aquele, como diz o ditado pior cego é aquele que não quer ver. E aí continua o comentário dizendo assim o poder de Deus o poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores ele não põe a luz debaixo do alqueire por isso que a derrama em ondas por toda a parte de tal sorte que só cegos não a veem a esses não quer Deus abrir a força os olhos dado que lhes apraz tê-los fechados a gente acabou de falar isso aquele que não quer enxergar a vez deles chegará mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho para vencer a incredulidade Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer nem lhe cabe dizer se me queres convencer tem de proceder dessa ou daquela maneira em tal ocasião ou não em tal outra porque essa ocasião é a que mais me convém então Deus ele não precisa provar que ele existe ele simplesmente existe ele não depende da nossa crença da nossa aprovação para ser Deus ele simplesmente é Deus e vai chegar uma hora que todo mundo vai acreditar tem que se render é uma verdade evidente por si próprio eu tenho aquela história alguém chega para a gente e fala então você me prova que Deus existe não, você prova para a gente que Deus não existe isso aconteceu com o Valdemir nosso amigo que participou muito disso do programa e o Valdemir tinha um amigo que se dizia ateu um dia ele estava trabalhando e esse amigo chegou perto do Valdemir Valdemir eu quero que você me prove que Deus existe ao Valdemir eu falei assim aí eu vou trocar eu quero que você me prove que Deus não existe e ele ficou sem resposta aquela história é só chegar na beira lá de fora da cabana olhar o céu azul a noite estrelada você sabe quem fez isso? aí a pessoa se rende diante de uma coisa tão bela que é uma noite enluarada não se espantem pois os incrédulos de que nem Deus nem os espíritos que são os executores da sua vontade se lhes submetam às exigências inquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse Deus impõe condições e não aceita as que lhes queiram impor escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente e não os que se julgam mais do que ele perguntar-se-á não poderia Deus tocá-lo pessoalmente por meio de manifestações retumbantes diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos é fora de toda dúvida que poderia mas então que mérito teriam eles se ademais de que serviria não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem a evidência chegando até a dizer ainda que ouvisse não acreditaria porque sei que é impossível esses se se negam assim a reconhecer a verdade é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la nem o coração para senti-la o orgulho é a catarata que lhe estolda a visão de que vale apresentar a luz a um cego necessário é antes se lhe destrua a causa do mal daí vem que médico hábil Deus primeiramente corrige o orgulho ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos por quanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão quer porém que isso se dê de modo próprio quando vencidos pelos tormentos da incredulidade eles venham de si mesmo lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão quais filhos pródigos aí nós vemos a presença de Deus a bondade de Deus também e não força nada a ninguém cada um vai por si só descobrindo aquilo que tem que descobrir então não adianta querer tirar a catarata do olho do sujeito se ele vai não vai conseguir ver nem assim se ele tem um gran coma e agora para complementar esse assunto nós temos uma bela poesia de Maria Dolores Espírito através da psicografia de Francisco Cândido Xavier que está num livro intitulado simplesmente Maria Dolores a poesia chama-se Petição em Serviço e diz assim Senhor tu nos disseste e de falar ao mundo do amor do excelso amor no lar celeste e dizei da bondade da lei que a todos nos governa no curso da jornada dia a dia para a perpetuidade da alegria em plenitude de grandeza eterna ouvi os teus ensinos e largando o repouso a dúvida o marasmo esfuziante de entusiasmo pus-me a espalhar a boa nova como se contemplasse o céu dentro de mim minha vida era um sonho a terra era um jardim depois Senhor andei de prova em prova para expor-te a presença então pude notar a diferença entre palavra e ação conhecendo aspereza angústia tentação quantas vezes caí à beira do caminho de alma cansada e coração sozinho lutando por erguer-me e continuar de queda a queda em que me debatia era preciso atravessar tempestades de sombra e de agonia para sobreviver entre o sol da esperança e o suor do dever é por isso Senhor que te venho rogar ardentemente não me deixes seguir entre os irmãos da frente que se mostram capazes de transmitir ao mundo os prodígios que fazes torna-me pequenina servidora sem nome resguardada porém na bondade divina amável amável Jesus Senhor da excelsa vinha da verdade e da luz deixa por fim que eu seja no ideal de servir aqui me levas um pobre e diminuto pirilampo mas que eu viva e trabalhe no teu campo persistindo em lutar contra a força das trevas e assim Senhor com essa bela poesia gostaríamos Senhor de ser esse pirilampo para poder iluminar um pouco mais as trevas que habitam no nosso momento o nosso Brasil ajuda Senhor com que essa nossa pequenina luz através do nosso culto cristão no ar leve aos corações aflitos e consolação a bondade a compreensão de que realmente quem está no comando é o nosso Pai Criador dá-nos Senhor a tua mão amiga para que o mundo possa ainda ser uma terra abençoada o nosso Brasil querido a nossa pátria do Evangelho Senhor que possamos ver Senhor uma luz no final do túnel e que a tua mão amiga possa iluminar a todos os sofredores que estão precisando do teu carinho da tua atenção do teu afago para que nessa hora de coração renovado possamos nos esmorecer porque o Brasil é a nossa pátria o Brasil precisa de nós através das nossas vibrações do nosso desejo de paz para toda a humanidade sofredora e assim Senhor vela por nós ajuda Senhor para que possamos ajudar e que em teu nome em nome de todo bem possamos dar por encerrado o nosso culto do Evangelho na noite de hoje que assim seja este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário o o o o o o o o Tchau, tchau.